Janelas Américas Com o risco em toda luz Com todos os bairros velhinos E das tripeirinhas singelas De todos aos pobres e Janelas, lindas janelas Com todos os bairros velhinos E das tripeirinhas singelas De todos aos pobres e Janelas, lindas janelas E malbrunquinha hora Lá vai do aflora O cortejo de alegria São mãos calejadas Pobres mas honradas Que roubem para a vida dia a dia Até que a tardinha Todos em caminha Da coira da vida para o mar A noite aparece O porto do nece Cansado de trabalhar Com todos os bairros velhinos E das tripeirinhas singelas De todos aos pobres e Janelas, lindas janelas Com todos os bairros velhinos E das tripeirinhas singelas De todos aos pobres e Janelas, lindas janelas Com todos os bairros velhinos E das tripeirinhas singelas De todos aos pobres e Janelas, lindas janelas E das tripeirinhas singelas